e aí pessoal aqui que eu falar rosto aqui que eu falar rosto no vídeo de cara nós não vai tentar nós o meu deus só foi pessoal que que eu falo a rosto do vídeo de cara nós está trazendo um trem a mano de um jogo que eu já tô com esse programa mano aqui o jogo chamado kindergarten of bambam mano que vocês gostaram bastante desse jogo eu gravando lá mano então tá aí no canal na canal mano você quiser ver o jogo tá no canal também é de graça assim mano então então não sou o trailer oficial do jogo que é do segundo capítulo mano então a gente vai ver primeiro o trailer todo né para ver como que tá daí depois eu vou ficar falando que deve ter no jogo é então o que tá plena então vou ficar um pouquinho quieto para vocês ouvirem e é pronto eu não vou falar nada só só sobre aquele negócio de olha para trás eu não vou falar nada tem a data acho que não tem a data beleza mano então a gente já pode começar e nós já pode começar a ver aqui pelo começo já tem um demônio beleza então aí uma hora do uma área do jogo a gente vai ser perseguido por ela então é então é tipo o é tipo a que se misto do próprio time de rockwood e que se mistão o vermelho rogues daqui é o que se mistão é então é isso é tipo um papo do Paraguai do Paraguai do Paraguai do Paraguai do Paraguai então aqui no começo do jogo cara não eu não tô com esse trem nós tem esse bicho que é o bicho branco nos nos perseguindo e daí aqui né tá tá correndo o verde tá com a mão na gente fez nós morrer é tipo não tipo vai ter essas coisas que acha que o verde ele vai ficar atrapalhando a gente né tentando matar a gente e aqui mano também a gente pode ver mano aqui esse pode ser um monstro novo né que era o roxo se não me engano era o roxo só só que ele tem várias cores então esse aqui pode ser uma das cores deles então ele tá fazendo alguma algum desenho sobre uma criança por causa que a gente veio para cá para pegar uma criança se não me engano né ele tá fazendo algo então aqui vai ser o inimigo principal eu acho que é a sala dele aqui mano eu sei lá que deu mandar dizer isso mas ele tá isso aqui é fora do coisa como que eu vou dizer aqui é fora da aqui é fora da fábrica então esse bicho vai chamar a gente para lá fora que eu não vi ele no jogo mas tá bom vai ter uma nova parte aqui né mano uma parte de construir as coisas deve ser um puzzle isso quem sabe e aí então aqui provavelmente deve ser a sala onde que a gente vai ser perseguido por aquela bichinha lá do demônio então aqui deve ser sala mano então aqui vem uma parte muito interessante que tipo vai vai ter vários drones que também você acha que vai ter vários drones para de cada cor então então as cores são as coisas dos caras verde tudo mano então essas cores ela pode ela pode representar qual botão eu vou apertar por exemplo deve ter uma parte onde que eu só devo usar o drone roxo daí tem que usar o drone roxo roxo apertar o botão roxo daí tem que usar uma parte no drone verde apertar o botão verde tipo assim vai ter coisa específica para cada drone ou cada drone vai ter um poder específico onde que pode acessar só qualquer lugar pode pegar coisa é então cada um deve ter mais então mas deve ter uma utilidade diferente atrás daí mesmo que eu achei aqui tá mais uma que era o mesmo monstro que a gente tinha achado lá onde que chamou a gente para aquela porta deixa eu achar ele aqui não consigo achar mas tá bom aqui ó bem esse aqui ele é um ele é um ele é o mesmo monstro que chamou aqui então aqui deve ser a porta que a gente vai entrar que vai chamar a gente para fora ok não seguinte então a gente entrou naquela porta o daí apareceu muscular beleza que então 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 cada monstro deve estar lá naquela porta então tipo o vermelho tá no vermelho é então deve ser isso daí gente entrou nessa porta daí bichinho tava lá na chamou a gente e a gente entrou fora do do lugar onde está essa aberração que tá aqui mano aqui eu acho que deve ser a parte final a parte final do do jogo eu acho que eu acho que deve ser isso aí aqui ó tem um drone também né a gente pode pegar ele eu acho aqui parece que tem uma espécie de coisa que parece que tem uma espécie de puzzle quando mas vocês virem bem rápido tem um bichinho aqui ó mano sim é o bichinho roxo lá onde tem vários deles então parece que a gente vai encontrar ele daí nós temos que fugir desse lugar ao tempo senão ele vai acordar e matar a gente deve ser isso daí a gente deve fazer algum puzzle ou ele deve ajudar a gente quem sabe aqui ó mais uma coisa interessante aqui ó tem várias tem vários monstros que esse daqui é o principal que a gente viu e a mão a verdade é uma coisa que eu percebi aqui mano tem é o normal o feliz o tonto sei lá o triste eu também não sei o demônio então mano então cada cor tem uma reação diferente então tem um negócio diferente uma coisa a ver diferente esse aqui é normal é que é feliz é você se entendeu aqui um pulso né mano de basquete um pulso de basquete que a gente deve jogar basquete eu acho que a gente não tinha visto ele no primeiro jogo daí tipo tava todos todos os monstros mas a gente a gente não viu nenhum dele ele não apareceu na parte do puzzle e não apareceu nenhum lugar e pode ser tipo um monstro esquecido que ele deve ser o odiado deles então deve ser um mundo que então ele deve ser o final né mano a gente sinto perseguido por ele nós morrendo de novo pela segunda vez então isso é que ele então essa porta deve ser o final da porta deve ser o final de tudo não o final do capítulo 2 essa coisa nem vou falar só vamos cagar de medo eu já vi uma sombra então ah entendi calma aí olha tem nada aqui mano então apareceu esse novo monstro que é um caracol ou é esse aqui também pode ser um dos bichos esquecido como eu falei ou eu devo só eu devo só tá viajando é mano então deve ser um então é um bicho novo né mano que a gente não foi apresentado no jogo essa parte aqui mano nós deve usar o nós deve pegar algumas coisas não nós deve pegar algumas boas de canhão mano também que eu devo acho que o que devo a é que deve acontecer aqui deve aparecer bicho um bicho específico que a gente tem que pegar algumas coisas para a gente atacar com bola de canhão deve aparecer uma coisa específica para gente matar aqui parece ser uma espécie de parkour minigame que deve ser uma parte onde a gente está preso um bicho está perseguindo a gente é vai ser que nem naquela parte de onde a gente está sendo perseguido no aquele dodô acho que é o nome mesmo dodô acho que é mesmo nome é deve ser tipo um mais um minigame tipo para matar o bicho mano a porta do jumbo jorge que mano provavelmente a gente vai entrar nessa porta primeiro a gente caiu de lá nós vai entrar aqui ó aqui ó bicho dá medo hein sorriso daí mano então aqui a gente foi introduzir não é então aqui a gente foi apresentado por todos os monstros talvez quem sabe então o que vai ter de novo nesse capítulo de monstros só vai ser esses dois mesmo mano o que eu acho que a gente deve só encontrar esses dois mas é não sei que eu acho que a gente vai entrar nessa porta onde que vai ter vários minis deles então a gente tem que fazer alguma coisa só que eu não sei eu acho que nós tem que fazer você tem que destacar esse tipo de e aí eles daí nós tem que abrir aquela porta e aí então né então então cada porta tem uma coisa específica então aqui é a porta do pássaro é que acaba mano mano então isso aqui é o trailer oficial do bambam que negada foi bambam ele só fazer algo aqui não mano então esse esse capitulo vai ser longo mano deve ser bom ele vai ser que nem o papel o papel foi time no começo foi pequeno e segundo vai ser longo que nem o nem o próprio time lá será só bristinho e olha então isso daqui é um trailer oficial oficial do jogo quero só ver uma coisa ok não dá então mano então vou então vou ficar acabando o vídeo para aqui né mano eu espero que vocês tenham gostado obrigado por ter ficado até aqui né mano eu espero que vocês tenham que vocês estejam ansiosos pro capítulo 2 mano capítulo 2 vai ser ótimo eu vou eu vou tá trazendo o vídeo mano assim assim quando eu chegar da escola se for lançar nas assim se for lançar nas coisas é se for lançar na segunda até terça mano eu vou chegar da escola já vou gravar vídeo já vou gravar vídeo de tudo mano para vocês então mano então espero que vocês tenham gostado desse trailer do vídeo obrigado por ter ficado até aqui né mano então vou ficar acabando por aqui né mano eu tenho uma boa noite bom dia e falou isso